Tudo na vida tem começo, meio e fim. E o inventário, que por muito tempo foi o inventário mais caro do Brasil, com skins únicas em território nacional e 3 joias azuis, que invejam qualquer colecionador de skins. Bem, esse inventário está acabando. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, guys, sorteio de uma Butterfly Doppler de 7 reais para usuários do cupom DOG. O formulário está na descrição. Não deixa de preencher, mano. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de CS7, rapaziada. É o seguinte, comecei aqui o vídeo já passando a calma para vocês. Assista até o final, porque terá sorteio de uma faca e de uma luva. De uma faca e de uma luva nesse vídeo, sorteio aí para vocês, safe. Segundo, o assunto do vídeo é interessante. É sobre o mundo das skins, daquele jeito que vocês gostam, que ninguém tá aí de fundo, a música é gostosa, enfim. Estaria falando sobre o fim do inventário, que por muito tempo foi o inventário mais caro do Brasil. É um inventário brabo, tá ligado? Ele não tinha muitas skins, ele tinha muitas skins selecionadas. Era só skins, mano. Só a nata da nata. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ir direto para o assunto para não ter muita enrolação. Rapaziada, quando falamos de inventário mais caro do Brasil, quem que vem na mente? Vem eu, né? Cacho1337, Lugin, Gaules, AHK e, obviamente, o Gui4DW. Talvez ele não seja tão conhecido porque ele não tem canal no YouTube e ele não é tão ativo assim na Twitch, mas, assim, é um cara que nos últimos meses ganhou ascensão no cenário. Por quê? Porque o seu inventário é fenomenal. O inventário do cara é brabo. Ele tem aquelas skins que nenhuma outra pessoa no Brasil tem. E por muito tempo, ele, sim, foi o inventário mais caro do Brasil e só não é mais porque agora ele decidiu vender tudo. Esse é o motivo do inventário do Gui estar acabando. Ele vai vender tudo. Por quê? Porque ele decidiu fazer um novo investimento. No final do vídeo, eu falo para vocês que novo investimento é esse. Mas vamos lá. Por que o inventário dele era tão hypado? Por que o inventário dele era tão caro? Primeiro, para começar, sim, para começar de leve, como eu já citei no início do vídeo, ele tem três joias azuis. O que seria uma joia azul? Uma joia azul, eu me refiro a uma Blue Jam. Ele tem. Tinha, né, na verdade. Uma K47 Blue Jam. Do melhor pattern possível, 661. Uma Minimaware. Que ele vendeu por 37 mil dólares para outro brasileiro, né? Outro que eu já citei nesse vídeo. Ih, rapaz. Ele também tem uma M9 Blue Jam 601, que é uma M9, a dele é de testa, de duplicada. Deve estar avaliada em 13, 14 mil dólares, mais ou menos. E uma Karambit. Aí vocês vão se surpreender. Uma Karambit com pattern 442. Essa Karambit está avaliada em cerca de 50 mil dólares. Ou seja, só com essas joias azuis, ele possuía aí cerca de 100 mil dólares. Possuía. A Karambit já foi vendida, como eu disse, foi vendida para o AHK, 37 mil dólares. Eu até tinha interesse, mas não ia dar para mim, não. Não vai dar, não. Eu comprei uma skin do Gui. Ainda não fechei a compra, porque eu estou com um problema aí na transação. Mas já fechamos o negócio. Está 99,9% fechado. Não vou falar com a skin, novidades em breve. Mas vamos continuar falando aqui da coleção do Gui, além dessas joias azuis. Ele tem uma M9 Crimson Web Factory New e uma Karambit Crimson Web também Factory New. Essa Karambit que, para essa skin Factory New, tem o melhor corner do mundo. Acho que as duas juntas equivalem a cerca de 15 mil dólares. Além de inúmeras AWPs Dragon Lore, AWPs Gangner. Ele fez uma venda recente para um outro youtuber brasileiro. Eu não vou falar porque, sei lá, vai que o cara vai postar um vídeo sobre. Eu não quero dar spoiler do vídeo do cara. Mas esse youtuber comprou Gangner 0.00. Comprou M9 Emerald também 0.00. Comprou Raul Minimal Air Start Track. Então o cara já gastou uma nota, uma nota com skins. O Gui já vendeu muita coisa, porém ainda falta vender muita coisa também. Entrando aqui no inventário dele, três páginas. Primeira página, a gente vê ali uma Karambit Ruby, uma Karambit Safira, tem bauneta Ruby. Tem uma Crimson Kimono, que é uma Crimson Kimono Max Red. Um dos melhores paternes para essa luva. Sério, fenomenal. Essa luva aqui está avaliada em cerca de 5 mil dólares, mesmo sendo fio de Tested. Só por conta do paterne. Ele tem essa medusa, que além dos adesivos holográficos de Katowita 2015, ela também possui o float 0.004. Tem Fire Serpent, Factory New Start Track. Tem bauneta Emerald. Tem bauneta Safira. Isso que, pelo que eu estou vendo aqui, ele já vendeu M9 Safira, M9 Ruby. Ele já vendeu várias facas Doppler. Ele tinha todas as Dopplers praticamente com phases raros, né? Pelo menos as facas estariam. Então ele tinha a bauneta. Ele tem ainda a bauneta ali Safira, Ruby e Emerald. Mas ele também tinha M9, Karambit, Butterfly, né? Butterfly só não tinha Emerald porque não existe. Ele tem a Karambit Emerald aqui ainda. Float bom. Corner interessante. Float 0.010. O corner está bonitinho. Tem também essa Glock Fade, que não sei exatamente quanto de fade tem, mas não é pouco. Dá para ver pela quantidade de roxo. Float 0.008 também. E o da hora, mano, é que ele sempre investiu muito. Ele sempre investiu muito bem. Como eu disse já nesse vídeo, ele vendeu o AK-47661 para o HK por 37 mil dólares. Porém, quando ele adquiriu, acredito que há mais de dois anos atrás, ele, mano, não pagou nem metade desse valor. Ele pagou menos. Então, tipo assim, o lucro foi muito alto. Ele sempre investiu muito. Ele sempre investiu bem. Eu conversei com ele. Ele só está vendendo tudo agora porque ele não joga mais SES. Ele não sente mais tesão no jogo. Ele mal abre o jogo. Então, isso cria um desinteresse ali pelas skins. E também, ele tem um novo objetivo de investimento, que são criptos. Ou seja, Bitcoin, Ethereum, que é onde ele está focando. Ele está tentando converter todas as suas skins para Ethereum. Eu sei que, acho que há dois meses atrás, enfim, um tempinho atrás, ele já fez a venda de algumas skins para Ethereum. Deu muito bom. De lá para cá, a moeda subiu. Ele lucrou muito. E agora, ele está querendo, parece, mover todo esse investimento. E, mano, é torcer para dar certo, tá ligado? Ele não é burro, tá ligado? Ele é um mano que sabe o que está fazendo. As skins que ele tem podem, sim, continuar valorizando. Mas, o Ethereum, a tendência é que valorize mais. Mais do que as skins. Além de ser algo muito mais líquido. Quero falar sobre outra skin do inventário do Mano, que é essa Vice Minimal Wear. Eu também tenho uma Vice Minimal Wear. Só que essa é uma Minimal Wear com float 0.08. Ela não só tem um float fenomenal, como um paterne espetacular. Ela não tem nenhum desgaste. Parece uma Vice Factory New. Essa luva, inclusive, ela foi dropada por uma streamer brasileira, a Belly. E, na época que ela dropou, virou quase um leilão. Eu queria, o Gui queria. Lembro que a minha última oferta foi de 11 mil dólares. Mas, ele que levou, deve ter pago um pouco mais. Enfim, luva fenomenal. É um item que eu me interesso. Só que está caro. Ele está cobrando cerca de 16 mil dólares. Aí, eu já fico meio... É, acho que eu posso deixar passar. É. Ele já vendeu grande parte do seu inventário, como eu já disse. Mas, tem essa print aí que mostra o seu inventário antes dele começar as vendas. Antes dele começar a se desfazer de tudo. Olha isso, guys. Olha isso. Consigo contar ali 6 AWPs Dragon Lore, uma Factory New, duas Minimal Wear e três Feed Tested. Tinha ali, inclusive, uma Butterfly, Crimson Web Factory New, M9, Crimson Web Factory New, Karambit, Faka Lore, Gangner, como eu já havia dito. Enfim, dava um total no CS.Money. E o CS.Money é um site que conta mal os valores das skins, tá, rapaziada? Tem muitos skins no CS.Money que não valem o valor que está ali. Por exemplo, o CS.Money dava na AK47661 dele 6.500 dólares. E não, vale quase 40 mil dólares. Mas só no CS.Money que já desvaloriza muito o seu inventário, totalizava ali mais de 350 mil dólares. Aí você faz a conversão, mais de 2 milhões de reais. Isso que o CS.Money desvaloriza e muito. Enfim, é isso. Agora o inventário do Gui está se desfazendo. Ele está deixando aí o trono de inventário mais caro do Brasil. Trono qual, muito provavelmente, será ocupado agora pelo AHK. Falar do segundo mais caro, do terceiro, do quarto, fica um pouco mais difícil. O AHK, ele realmente está muito na frente. Mas depois, teria que fazer um cálculo, mano, muito exato. Para dizer exatamente quais são os outros inventários mais caros. Porque tem Iona Jogada, tem o Lugin, tem o Gaulays. Enfim, outros caras aí não tão conhecidos. O que sabemos é que, mano, é algo que... É só um título, que não vale nenhuma. Mas, já que o canal é sobre skins, eu devo contar isso para vocês. E comenta aí, qual você acha que é a skin do Gui que eu vou comprar? Será que alguém acerta? Eu quero ver quem vai acertar e qual vai ser a teoria da pessoa. Se alguém, mano, acertar a skin e ter uma teoria ali correta, né? Tipo, adivinhando o motivo de eu comprar essa skin. Se pá, eu apresentei essa pessoa. Então, não deixe de comentar. Vamos agora, né, rapidinho, para o sorteio aí das duas facas que eu prometi. Rapaziada, para conseguir essas duas facas, eu estarei jogando aqui no Insane.gg. É um site que funciona no sistema de crash. Para quem não entende, é uma explicação rápida. O gráfico vai crescendo. Você tem que retirar a sua skin antes do gráfico crashar. Se o gráfico crashar, você perde. Mas, se você retirar antes, por exemplo, a sua skin, retirar agora, hein? 2.0. A pessoa multiplicou o valor da skin que ela colocou por 2. E assim em diante. Esse tipo de site já foi muito famoso antigamente. Quem não lembra do CSGO Magic? Pô, eu conheço pessoas que fizeram inventários e inventários apostando no CSGO Magic. Tem agora o Insane, que do ramo é o melhor, com certeza. E, ó, utilize o cupom CACHORRO1337 para ganhar 100% de bônus. Ou seja, o que você depositar, você ganha o dobro aqui no site. E você pode participar do sorteio de uma M9 Doppler e de uma M9 Damask Steel. Um sorteio exclusivo aí para quem utilizar o cupom CACHORRO1337. Formulário na descrição. Se você já utilizou algum outro cupom, ou se você fará um segundo depósito, terceiro, enfim. Aí você tem que utilizar o cupom DOG30. Porque o cupom CACHORRO1337 é só para o primeiro depósito. O DOG30 dá 30% de bônus para todos os outros depósitos. Enfim. Vou pegar aqui 2 skins. Uma para quem fideliza no dolar e sendo inscrito no canal. E outra para adicionar no sorteio dos usuários do cupom aqui no Insane. Safe? Os cupons, cara, tá valendo a pena. Três faquinhas aí. Vou começar colocando essa GUT. E eu vou tentar retirar ali perto de 1.8. 1.5 chegou. 1.8 será? Eu vou tirar um pouco antes porque o PING é alto. Safe. Transformamos a GUT em uma estileto. Legal. Bem louco. Vou colocar uma GUT. Apostar aqui no 1,5. Multiplica pouco, né? Mais aquilo. O ideal, mano, é jogar safe. Chegada aí, ó. 1.5, GG. A dica que eu dou para vocês, já que o PING é do site alto, é retirar nessa retirada instantânea. Você coloca aqui, aí você não tem problema com o PING. Enfim. É melhor. Vou fazer uma loucura agora. Vou colocar essa GUT de 88 dólares e tirar no 3.7. A chance da merda é grande, mas vamos tentar. Nossa, foi quase. Se eu me engano, eu não tinha isso no 3, estava melhor. Bem, eu vou pegar essa Bowie aqui de 131 e vou tentar tirar no 2.0. Por quê? Não sei. Por de 130 para 260, tá ligado? É safe, é safe. Vamos tentar. 1.5. Será que tinha em 2, guys? 2. Vamos para uma luva, mano. Safe, 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 safe. Só rapidinho explicando, o bônus que você ganha, você tem que apostar algumas vezes para você liberar esse PING e poder retirar. Não seria fácil. Todo mundo entrava aqui, colocava o meu cupom e saia com o dobro em 1 minuto. Não é assim também que funciona. Mas se você jogar safe, se você se garantir ele sempre no e-mail, é tranquilo, cara. É legal. De pouquinho em pouquinho você vai conseguir um lucro bacana. É melhor do que ficar tentando algo muito grande. Agora o gráfico está em 17. Eu prefiro em 17. Vou colocar essa falcãozinha em 1.5. Tentar me garantir no e-mail, que já é bom. Já é safe. A chance de dar merda é bem menor. A gente já conseguiu uma desertiva de 150. Então, mano, é assim que funciona, tá ligado? Para retirar é simples, você clica no seu perfil. Vem aqui no item que você quer retirar e clica em retirar, óbvio. Vou retirar aqui essa estiletuzinha. E vou sortear para onde vocês que utilizaram o cupom CACHORRO1337 ou DOG30 aqui no Insane. Lembrando, se é o primeiro depósito, vai no CACHORRO1337 com o bônus de 100%. E essa desertiva aqui, eu vou multiplicar em 1.3. Será que vai em 1.3? Tem que ir, né? Ah, foi. GG. Virou uma luva. Virou uma luva de 193. Essa luva, eu vou sortear para onde vocês que deixaram o like nesse vídeo, se inscreveram no canal. Tirarem uma print da tela, mostrando que deixou o like, que está inscrito e mandar para mim lá no meu Instagram. Tem que mandar no meu Insta. Tem que me seguir lá também. Se não me seguir, eu não vou mandar, não. Uma skin está pronta para ser retirada. Estiletuzinho. Luva. Safe. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal CACHORRO1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, relaciona com o CACHORRO1337. Se você gostou, é o canal perfeito para você. Se inscreva aí, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para aprender o vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu ficamos por aqui. Até o próximo vídeo no canal CACHORRO1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma